Boa noite! Como vai você? Nós da Domingueira desejamos que você esteja cada vez melhor, porque hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor e assim brilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação de alto e muito cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção, na qualidade de vida e na proteção social. Aprendemos com o Amor Exigente e não temos o poder de mudar o outro, mas que temos o poder de mudarmos a nós mesmos. Afinal, nada muda se nós não mudamos. E quando mudamos a nós mesmos? Aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O Amor Exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que seus problemas não acabem com você. Bem-vindos a Domingueira E! Esta não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da CAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha! Boa noite a todos! Como diz a nossa querida Lúcia, sejam bem-vindos! Essa Domingueira E! Como a gente sempre traz, hoje tem uma pessoa muito especial. Mas antes disso, nós temos que falar sobre dois assuntos. Primeiro, a nossa captação de recursos. Eu vou até ler como foi colocado aqui pelo Tiago, lá no post de divulgação. Sacolinha E! O Amor Exigente é gratuito, mas é a sua gratidão e generosidade que permitem esse trabalho acontecer. Normalmente, a gente coloca o Pix no chat, mas eu vou passar a falar para vocês aqui, porque quem assiste depois pode ter acesso. Então, o Pix é o CNPJ da Federação de Amor Exigente. 00673455 barra mil ao contrário, traço 32. Coloquei um, Céssica, Rosinha. Obrigada, Cássica. Jóia! A importância da gente cooperar para a gente fortalecer e continuar fazendo com que a nossa Federação de Amor Exigente possa chegar para muitas pessoas, não é? Hoje nós vamos trazer uma espiritualidade, que é uma oração que eu aprendi na época que eu estava passando, assim, muita dificuldade com relação à recuperação da minha família. E eu me apeguei muito a essa oração. Como o Amor Exigente, ele é um programa pluralista, um dos pilares é a nossa espiritualidade pluralista, eu me sinto muito à vontade para estar trazendo para vocês hoje, então, essa oração que se chama Oração Nossa. Vou colocar aqui para vocês. Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, essa espiritualidade que eu queria deixar para vocês, não vou comentar porque eu acho que a própria ação já diz tudo. Bem, vamos para o nosso palestrante. Hoje, com muita alegria, a gente recebe uma pessoa que, no bom sentido, eu já estou namorando há muito tempo para que viesse ao amor exigente. Mas eu tinha dificuldade do contato e eu tive que ir através do Facebook, não sei o quê, buscar o Fábio. Enfim, hoje ele está aqui com a gente. Fábio Antunes, ele é terapeuta integrativo e voluntário do Amor Exigente em São Paulo. Fábio, o microfone é seu. Se você quiser se apresentar mais um pouquinho, fica à vontade. Boa domingueira para nós. Rosa? Oi? Rosa, antes dele começar, você podia repetir o pix da sacolinha porque foi o número errado e vai ficar gravado no YouTube? É o número que está aqui na mensagem. Quando você falou. 00673 445 barra mil ao contrário, traço 32. Confere? Está certinho? Sim. Está bom, então. Valeu, Priscila. Obrigada. Nada. Olá, Fábio. O microfone é seu. Boa domingueira para nós. Boa noite. Bom domingo a todos, a todas que estão presentes e aquele que vai nos ver mais adiante, que não pode estar presente aqui na nossa domingueira, mas que mesmo assim pelo YouTube de alguma outra maneira ele vai receber essa mensagem. Bom, eu quero agradecer o convite. Meu contato é mais fácil, Rosa. É mais fácil do que você imagina. Aliás, quando busca os grupos da Regional Norte Paulistana, eu estou como contato de referência lá, aqui da Regional Norte Paulistana. Então, para mim, é uma honra poder fazer parte da domingueira aí. É um grupo que cresceu e vem crescendo e está se mantendo estável e importantíssimo para nós. Porque muitas pessoas aos domingos gostariam de ir para um grupo e geralmente os grupos presenciais são poucos que têm aos finais de semana. e de domingo eu não conheço, tá? De domingo é domingueira só aqui aí. Isso, para mim, que iniciou lá atrás, fazem... Eu estou há 23 anos e 10 meses e alguns dias em sobriedade. E isso foi possível devido aos grupos. Eu passei por uma instituição naquela instituição. Naquela instituição eu recebi a presença de membros do Amor Exigente da cidade que levava o princípio todas as semanas para a gente estudar. E aí, com aquela vivência, foi adquirindo um laço, foi fortalecendo esse laço meu com o Amor Exigente. Então, no ano de 2000, se iniciou esse namoro de amor com um pouco mais de exigência, né? Junto aos princípios, junto ao acolhimento que eu tive, a melhora na minha parte cognitiva para ter um entendimento melhor sobre como que funciona, como que eu posso fazer manutenção no meu processo de recuperação e de sobriedade para mim ser uma pessoa melhor, para mim e para as outras pessoas ao meu redor. Então, quando eu fui convidado e me pediram para dar uma dica de nome, eu falei da importância da recuperação na família, por quê? Porque a família, todos nós precisamos entrar em recuperação. Quando, em 2020, que veio a pandemia e nós entramos em num colapso, os grupos entrou em colapso, e agora, como vai ser, não pode abrir nenhum grupo. E eu tive a oportunidade de fazer o primeiro grupo online. O primeiro grupo online foi numa quarta-feira e foi um grupo de sobriedade e que se mantém até hoje e depois, na mesma semana, veio o grupo, acho que, não sei se foi no sábado ou na sexta-feira, com a Romina. Então, foi um marco também para nós, porque foi uma revolução nós utilizarmos a tecnologia com vídeo, com essa apresentação que nós temos e foi lapidando até ficar perfeita como foi feita agora, a apresentação do que é amor de gente, como é, e a espiritualidade entrando para ilustrar ainda mais, que eu adorei essa apresentação, eu vou até buscar, se puder me mandar depois no WhatsApp, essa linha, eu amo, essa linha de espiritualidade, apesar de eu ser pluralista também, eu como pessoa sou pluralista, mas os últimos locais que eu venho participado é a espírita e me identifico muito. E para que esse alicerce tivesse sido formado, meu alicerce de recuperação e de sobriedade, ele precisou de outras famílias para me ajudar. o que é que eu gosto desse tema, a importância da recuperação, porque esse tema, a minha família não foi buscar a recuperação individual dela, casa, minha esposa, a minha mãe, a minha avó, elas, por mais que tivesse a codependência ali bem enraizada, elas tinham dificuldades de participar de grupo, de buscar algo para elas que viesse a fazer parte no individual e não no coletivo. Muitas vezes, quando era favorável ao coletivo, elas iam atrás, mas, depois de muito tempo, talvez para minha mãe, ela acredite que eu encontrei a cura. Olha aqui como é forte isso. Por quê? Eu não tive volta ao uso, não tive processos de recaída. Então, para ela, é algo que é simples, mas não é comum, porque muitas famílias, e muitas famílias que entram em processo de recuperação e tem muitos, nós temos muitos voluntários no AE que passou por diversas dificuldades de o filho ou de o marido voltar ao uso, entrar num processo de recaída e a família, por estar com o alicerce de recuperação forte, conseguir se manter bem e conseguir tomar as atitudes necessárias para retomar ou para indicar ou encaminhar ele para um novo processo, uma retomada de recuperação, seja numa instituição, seja em grupo, e essa parte do alicerce é de extrema importância. E a espiritualidade, ela é um dos nossos tripés. É muito interessante quando quando nós estamos sós, é muito mais difícil de encontrar uma luz no fim do túnel ou até na entrada do túnel, porque tem famílias que chegam, e eu tive a oportunidade de conhecer diversas, que chegaram antes do agravamento da doença. É muito legal em São Paulo nós fizemos um trabalho junto à Jovem Pan, a Jovem Pan é uma rádio bem famosa e que tem um alcance extraordinário, durante 12 anos eles tiveram um programa de Jovem Pan pela Vida Contra as Drogas, durante 10 anos eu participei, durante 10 anos eu participei disso, e foi orientado muitas famílias e muitos jovens, e o grupo de sobriedade aqui da nossa regional acabou sendo referência de acolhimento de pessoas que não tinham dificuldade com nada, apenas queriam fazer prevenção, não existia programa de prevenção, prevenção com amor exigente, não existia programa Educae, foi criado isso depois, mas os jovens começavam a participar do grupo de forma preventiva para ter orientação, tem alguns que vêm, mas para ser um suporte para um amigo, nós temos um caso agora recente, de 2023, que eram três amigos que estavam vindo para dar apoio a esse outro que era usuário, e isso é muito importante, porque quando a gente fala da recuperação da família, eu não estou querendo dizer que aquele só é família de sangue, mas é aquele que está na caminhada junto, ou que encontrou durante o processo, porque eu tive uma família cuidando de mim, eu fui carregado no colo pelas famílias da Regional Norte, pelas famílias da Regional Sul, até porque em 2000, quando eu cheguei na Zona Norte, teve um caso bem interessante, que é legal de contar para vocês, eu cheguei entre o Natal e o Réveillon, 2000, e esse período é um período que muitos grupos entram de férias, entram de recesso, não vai ter grupo, não vai ter reunião, naquele período não teve a reunião na semana entre o Natal e o Réveillon, e foi por intermédio da Dona Mara, que me deu um contato, me deu o endereço do grupo e eu fui e não tinha reunião naquele dia. Eu falei, ué, mas minha doença não tira férias. As nossas crises, elas não têm pausa. Ah, peraí, como hoje, dia 31 de dezembro, não vai ter crise. Eu só vou ter crise no mês que vem ou no ano que vem. Isso aconteceu porque eu cheguei no grupo, mas eu não cheguei. Eu cheguei estabilizado, cheguei com a espiritualidade legal, só que marcou porque nunca mais esteve férias. Sempre nos revezamos para que estivesse naquela semana, na reunião, estivesse aberta a porta. Porque sempre vai precisar chegar alguém e se nós fecharmos a porta, pode ser naquele dia. se o link não entrar, pode ser nesse dia que vem alguém de primeira vez, que é a pessoa mais importante e não vai receber a mensagem que nós temos e que nós gostamos de transmitir com tanto amor e carinho. Então, precisamos participar e conversar no grupo para ter esse reconhecimento. o reconhecimento da importância do grupo, reconhecimento da importância do tratamento familiar, desse equilíbrio familiar. Em muitos casos que eu venho participando durante anos, alguns casos, a família precisa mais de um tratamento psicoterapêutico do que o próprio adicto que ele passa numa instituição. lá ele recebe recurso, ele recebe orientação que dá para ele usar na vida dele e seguir adiante com essa orientação. E a família não tem esse mesmo suporte. Ela precisa se interiorizar e quando fala da dependência afetiva, da dependência emocional, que é uma doença, é uma doença. Aí, por que eu tenho tratado a doença da dependência do meu filho, do meu marido, e não da minha codependência, da minha dependência afetiva? É todo um conjunto. Eu costumo associar muito ao aquário, né? Eu costumo associar ao aquário e colocar aquela casa como um aquário. Se eu pego e retiro aquele peixe dependente e levo para uma instituição, ou levo lá para o Instituto Padre Arroto, deixo ele lá. Quatro meses, seis meses, eu tirei ele desse aquário, eu dei banho, mediquei, mas se eu não limpar o aquário, se eu não transformar essa água, esse ambiente, eu vou colocar ele no mesmo lugar. e eu acredito que essa parte é de extrema importância para falar da recuperação, porque é bem fácil de entender se a família não buscar o tratamento, buscar o processo de recuperação e é bem complexo isso, por quê? Porque quando nós visualizamos dentro dos grupos, dentro dos grupos, quem está participando? São poucas as famílias que vêm mais de um membro de grupo ou vêm mais que pai e mãe. Quando é o filho muitas vezes é a mãe que vai e o pai falha nesse processo. Ah, porque tem outras coisas para fazer e muitas vezes ele tem até dificuldade de entender a importância da frequência ao grupo, de buscar uma ajuda terapêutica, de andar numa sintonia. Porque a nossa vida é uma evolução, é uma evolução e não dá para eu evoluir e quem está comigo ficar para trás. vai chegar um momento que não vai ter condições de convívio, vai ficar difícil a convivência. Aí entram outros atritos. Tanto é que acontece muito de quando o nosso desafio entra em recuperação e ele para de dar problema. Quando para de dar problema, a família algum sente dificuldade e agora o que que a gente tem que arrumar problemas. É impressionante como muitos caçam isso e fica desconfiado e gera aí essa desconfiança gera atrito e acaba baixando. Eu sou terapeuta, né? Então uma das partes da terapia que eu gosto muito de atuar é com a vibracional. E uma das primeiras coisas que acontece antes um desequilíbrio é a queda nessa vibração. Aquela a família quando ela entra num processo de vibração baixa fica sem luz fica sem parece que está sem espiritualidade e aí perde a espiritualidade depois vai começar um processo de dificuldade emocional de atritos e o que tem que começar a rever precisamos prestar muita atenção quando essa vibração está baixa quando o outro familiar vem de fora ou está passando uma situação no trabalho difícil e eu não sobrecarregar ele porque eu entendo que eu não preciso sobrecarregar o outro com questões repetitivas o meu processo de sobriedade ele engloba eu reconhecer como que eu estou como que eu estou hoje se a gente pegar durante todo o nosso dia e tiver algumas regras ou leis vou colocar leis de reconhecer como é como está meu estado né avaliar como estou entender como que eu posso entender melhor como que eu estou o que que está me atrapalhando que está me ajudando no meu processo avalia isso nós estamos no segundo mês pais também são gente e muitas vezes até diz no no enunciado do nosso princípio não é Deus né os pais não são os deuses não são super heróis nós somos pessoas comuns buscando mais qualidade de vida precisamos de qualidade de vida e para adquirir isso eu tenho que prestar atenção em muitas coisas tenho que planejar meu dia como que vai ser o meu dia como que vai ser a minha semana o que eu estou fazendo um processo de recuperação ele diz lá ação ele pede que eu faça mais coisas positivas do que negativas um processo de adoecimento ele vai ser fácil de a gente entender ele vai ter mais ações negativas do nosso dia do que ações positivas e é aí que está quando a gente faz uma avaliação e quando a gente faz um planejamento do nosso dia da nossa semana nós vamos entender realmente como que é onde está as falhas eu tenho dez coisas para fazer no meu dia se nessas dez coisas forem coisas positivas que vai ajudar na minha qualidade de vida na minha sanidade mental no meu relacionamento com as outras pessoas então é positivo agora se eu ficar assistindo assistindo conteúdo que não é legal que não condiz com o que eu desejo se eu desejo qualidade de vida não é ficar assistindo matéria sobre crime sobre envolvimento político uma série de coisas eu preciso me equilibrar para que eu consiga ter mais confiança no processo de recuperação quando eu coloco a meta na reunião semanal eu tenho que colocar uma meta para que eu consiga cumprir não que seja plausível e eu tenha condição de cumprir aquela meta uma meta que eu tenha confiança que eu vou conseguir porque não adianta eu colocar eu vou eu vou ler um livro tem pessoas que conseguem ler um livro em menos de uma semana tem pessoas que não conseguem então aí quando ela coloca isso como meta e ela não consegue cumprir isso gera uma dificuldade maior então coloque a meta como eu vou iniciar uma leitura de livros e criar esse hábito de ler essa minha meta eu quero criar essa semana eu quero criar o hábito de ler e eu vou começar com um livro pelo menos algumas páginas então quando fazemos um planejamento de como que vai ser a nossa semana como que vai ser o nosso mês aliás eu eu costumo todos os carnavais por eu não me identificar muito com essa questão de escola de carnaval de oba-oba eu tenho como um planejamento uma reflexão né para meu ano todo do carnaval até o próximo como que vai ser o que que eu planejo para isso quais são as metas que eu desejo alcançar nesse período porque é um período que todo mundo está voltado para consumir né para festa para compulsão e eu tenho que agir de outra forma isso não faz parte de mim eu ir pular carnaval festejar então eu gosto sempre antes eu tinha mais condições mais facilidade de fazer viagens e me ficar mais recluso ficar mais reflexivo em outros ambientes esse aqui a gente ficou mais em casa mas isso me dá mais confiança porque eu consigo seguir e planejar o que eu vou fazer no meu próximo ano até o próximo fevereiro ou março é porque as minhas ações elas têm que estar atreladas ao as minhas metas aos meus objetivos e ao caminho que eu quero se o meu objetivo é melhorar minha condição financeira vou colocar aí eu preciso trabalhar mais eu preciso traçar essa meta como que eu vou fazer no marketing como que eu vou fazer divulgação se o meu objetivo é conquistar mais serenidade ah eu passei por um ano bem turbulento para um final de ano foi bem turbulento ainda não conquistei como eu preciso a minha serenidade aliás é uma coisa que a gente tem que entender entender e não decorar a oração da serenidade ela diz tanta coisa mas o mais específico é serenidade coragem e sabedoria serenidade para enxergar melhor as coisas para confiar para conseguir entender melhor o que está acontecendo e como eu posso mudar coragem para colocar a ação se não tiver a coragem se nós somos aquela família que tem dificuldade de dar um passo adiante de seguir ah eu estou três anos falando que eu vou começar a academia se não for lá fazer a matrícula se não entrar lá para dentro não começar vai ser difícil tem que ter alguém que é aquele que empurra ou puxa então e nas famílias tem essa característica cada um tem uma característica diferente e que ele está ali naquela família exatamente para fazer o papel importante que é ou levar adiante né eu acredito como pessoa eu acredito que todos os males vêm para o bem e como vêm para o bem eu me considero um um bom terapeuta mas eu não seria bom se eu não tivesse passado as crises que eu passei na minha vida a dificuldade emocional a dificuldade relacionada ao uso de substância a a transformação que precisou ter uma transformação eu comecei a usar substância muito cedo então a minha adolescência foi sobre efeito de de substâncias e eu precisava mudar isso de repente eu paro com tudo aquilo tudo que eu tinha construído na minha mente era atrelado ao uso de substâncias de repente eu não uso mais e agora eu tive que reconstruir tive que reaprender reaprender como andar em sociedade como fazer amigos me conectar com pessoas que não usavam o que eu tinha o hábito de fazer eu precisava de tudo isso e para que isso acontecesse para que isso acontecesse eu tive que fazer um grande esforço e a família tem que fazer isso ela tem que se readequar uma das coisas que muitas famílias tem uma resistência enorme resistência e acontece muito no grupo muito eu quero que o meu filho pare de usar mas eu não quero deixar a geladeira sem cerveja não quero deixar fazer abandonar aquele bar bonito lindo que tem dentro da minha casa ou não ele que tem problema não sou eu quer saber se você tem problema faz um teste fica aí seis meses sem beber fica dois finais de semana sem tomar a cervejinha porque muitas eu convivo hoje eu fui participar de um campeonato de futebol que eu estou jogando nesse campeonato e boa parte no clube onde eu participo boa parte daquelas pessoas fazem uso de bebida aí tem alguns perfis tem uns que toma uma e vai embora tem uns que não toma e tem outros que fica lá o dia inteiro tomando e tem uns que não joga só para ir lá e só vai lá só para beber é impressionante como os grupos sociais eles têm uma grande influência em como eu sou na minha casa na sociedade nesse determinado grupo eu preciso refletir sobre isso eu preciso refletir se os grupos de amigos que eu estou participando dos grupos que eu estou os grupos sociais que eu participo ele está sendo a favor da minha recuperação ou contra o meu processo de recuperação é interessante que eu vou lá jogo e vou embora alguns perguntam mas por que você não fica aí na resenha porque não não faz parte eu fui lá para praticar o esporte parou o esporte alguns eu converso chamam porque quer fazer algum tratamento alguma terapia então eu acabo dando uma atenção maior e aí acaba estreitando e conhecendo mais sobre isso mas nós temos diversas dificuldades na sociedade e dificuldade de a família mudar o padrão e a participação dela em determinados grupos sociais ah eu continuo indo lá no clube do uísque ah mas eu não bebo mas eu estou indo lá no clube do uísque ué mas vai ficar com vontade porque se ficar lá participando vai ter dificuldade vai ter vontade de fazer uso isso é é muito natural só que se eu quero que o meu filho tenha um comportamento mais adequado eu tenho que ser exemplo começa por mim se eu desejo né falar com vocês uma propriedade sobre sobriedade e recuperação eu tenho que viver eu tenho que viver sobriedade não tem não tem que ficar um questionamento na cabeça de vocês mas será que ele está todo esse tempo mesmo porque é muito difícil isso ué e acontece esses questionamentos porque é difícil quando você está em grupos de recuperação são poucos aliás tem uma estatística e há pouco tempo aí que saiu que um que passa de 20 anos é é 3% 3% de todos que entram no processo de recuperação e que passa de 20 anos sem uso de substâncias é só 3% o restante vai diminuindo a medida que vai passando os anos porque é automático que as pessoas vão se afastando de grupos quando eu viro as costas para o grupo eu dou de cara para o bar dou de cara para 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 a boca para a biqueira como o que quer que coloque eu fico mais vulnerável a família quando ela para de frequentar o grupo e muitas vezes ela muitas famílias chegam no amor exigente ela quer uma solução mágica aí passou a vida inteira fazendo é ações que não condiz com recuperação condiz com a doença passou a vida inteira aí chega num determinado lugar e quer uma solução mágica ou acredita que a internação a internação em muitos casos ela não é uma cirurgia que você vai lá ah eu vou fazer uma cirurgia de reconstrução aqui de recuperação você vai fazer depois 10 fisioterapia quando sair e já vai estar tudo certo é um processo individual de médio e longo prazo você pode mudar a forma de atuar nesse processo de recuperação eu tive uma experiência tão legal em 2010 eu voltei na instituição onde eu fiquei internado para gerenciar lá então 10 anos depois eu voltei na instituição e fui gerenciar e houve um um processo de internação de família olha lá internava a família lá 7 dias e aí durante esse processo principalmente aquelas famílias ah é um spa que coisa linda que grama linda que flores lindas mas aquele processo terapêutico de convivência é é o que faz a recuperação acontecer quando eu a convivência faz eu enxergar o outro como ele realmente é a convivência faz o outro me enxergar como eu realmente sou e aí isso faz total diferença eu peço que vocês me auxiliem no tempo fala quando faltar 5 quando faltar 10 minutos porque aí eu vou finalizando esse processo tá e essa convivência é da família interna e não necessariamente ela precisava estar com o ente querido lá na mesma instituição mas ela ia lá pra fazer uma reciclagem uma ressignificação nas crenças que ela tinha ressignificar crenças faz total diferença no nosso processo de recuperação eu peço pra que quem estiver aí com questões pra pra fazer já vai colocando pra que já vai entrando numa fila aí pra que a gente consiga dar as respostas depois que aí vai ser bem mais assertivo pra nós depois dessa questão da instituição aí eu tive uma percepção muito maior dessa da importância da recuperação familiar da importância de se dedicar mais de a família se dedicar mais e não somente em grupos mas no individual nas terapias nas terapias familiares nas terapias individuais porque tratar questões diferentes do grupo e tem muitas famílias que tem dificuldade de falar sobre traumas que viveu até mesmo na adolescência na infância tem mães que vem buscar ajuda porque o filho está com com dependência química está em dependência só que ela tem uma codependência desde a infância conta do pai conta do avô e se ela não tratar isso parece que se perpetua nas famílias se ela não tratar isso se uma familiar não recebe um tratamento terapêutico e um dá uma ênfase maior nesse processo de recuperação antes da saída que nem eu vi que agora postou a saída da instituição quando sai da instituição não é tapete vermelho é uma percepção de como que está realmente essa pessoa porque se não o do tapete vermelho rapidamente ele volta para o mesmo padrão de comportamento de antes de ir para a instituição se eu não conseguir ter um entendimento melhor sobre como que o outro está eu continuar com aquela desconfiado né nossa mas será ele vai falar vai sair vai para onde falou que vai procurar emprego mas eu vou dar 10 reais para ele na padaria será que ele vai trazer o pão se a família não está em recuperação ela não vai conseguir depositar um pouquinho de confiança e a confiança não se conquista da noite para o dia ela se conquista com pequenas ações e se eu não dou oportunidade para o filho para o marido ir tendo atitudes de confiança eu não vou conseguir lá na frente né dar um cartão de crédito ou permitir que o outro esteja com autonomia se eu não permito autonomia do outro significa que eu estou na minha codependência ainda estou no controle querendo manter o controle sobre o outro e mesmo sabendo que foi falado logo no início na primeira reunião já foi falado que a codependência é a doença do controle que eu quero controlar tudo e todos quero controlar quero até ligar lá na clínica para falar que o meu filho é diferente meu filho é diferente ele precisa fazer isso e aquilo aquilo outro quero ensinar o terapeuta o coordenador da clínica o diretor quando eu consigo perceber a minha dificuldade dificuldade fica mais fácil de eu mudar aliás um dos nossos jargões é nada muda se eu não mudar se eu continuo a mesma pessoa como que eu quero que as coisas mudem as coisas não mudam ela se transforma à medida que eu vou colocando ação vou colocando disciplina exigência e disciplina pra quem? pra com vocês? não eu tenho que exigir a disciplina de mim é pra comigo que eu tenho que exigir essa disciplina porque sou eu que entro num processo destrutivo e quando eu estou num processo destrutivo eu atrapalho o outro eu atrapalho minha mãe eu atrapalho minha namorada eu atrapalho meus filhos eu atrapalho vocês se eu não for coerente e o que é? porque que eu fui convidado pra isso? porque vocês acreditam na minha história vocês reconhecem que o meu processo terapêutico ele já foi refletido sobre isso ele é um processo saudável ele ajuda no processo de recuperação e está em diversos vídeos pelo Aê né eu não tenho nem noção mas eu acredito que por volta de mais de 150 mil pessoas já receberam alguma informação do Fábio falando pra uma pessoa que tinha dificuldade de falar pra uma outra eu acho que o meu processo de transformação começou assim sobre as coisas que eu mais tinha dificuldade e é inicialmente era de falar para uma outra pessoa falar como eu estou aqui pra vocês nossa muito difícil seria se estivesse um grupo de três ou mais pessoas eu já tinha dificuldade de me comunicar e no no o o a palestra que tinha mais pessoas que eu pude falar foi no congresso do Aê em 2011 foi aqui em Guarulhos em São Paulo e tinha três mil duzentos então significa que eu consegui superar algumas dificuldades que me travavam que me impedia de me tornar uma pessoa melhor e eu tenho que ser melhor pra mim pra eu poder ser melhor pra vocês e aí eu vou conseguir reproduzir essa mensagem vou conseguir replicar o que vem me ajudando pra poder ajudar um outro ser é muito importante vou deixar aqui tem pessoas que podem não conseguir fazer algumas questões é fácil me achar no no instagram fabio antunes oficial se quiser fazer uma pergunta lá no individual sem precisar ser assim é no nosso grupo pra todos fiquem à vontade fabio antunes oficial no instagram e eu estou à disposição agora pra tirar dúvidas se alguém quiser fazer alguma pergunta da da minha pessoa ou sobre outras questões o que eu puder responder estou às ordens de vocês um beijo no coração muito obrigado pelo convite não sei se foi isso que vocês vieram ouvir mas foi essa mensagem que está indo pra vocês meu querido era tudo que a gente precisava ouvir é emocionante muito emocionante que você trouxe pra gente muito verdadeiro olha eu vou pegar assim várias frases do que você falou vou digitar e vou colocar assim pra eu ficar lendo porque começa por esse aquário né gente a gente só vai aprendendo as coisas no amor exigente com o tempo né quando a gente pensa que a gente já sabe vem um menino vou chamar de menino porque eu posso ter idade pra ser sua mãe vem um menino aí que coloca outras coisas pra gente que a gente tem que continuar trabalhando e aprendendo né que a gente lembre porque na verdade Fábio o bonito do amor exigente é isso né é a gente deixa eu ver que apareceu um negócio aqui pra mim deixa eu fechar aqui pronto é a gente poder mudar em cima de questões sofridas que a gente passou ou poder mudar querendo prevenir alguma coisa que não vem a acontecer então quando eu comecei eu fui pro Naranon foi o primeiro grupo que eu fui que eu participei sei lá durante um tempo e demorei muito pra chegar porque eu falei como é que eu vou falar com pessoas que eu não conheço como é que coisas de graça podem funcionar né até que me apresentaram o amor exigente eu fiquei muito encantada com o amor exigente mas essa oportunidade que a gente tem de fazer essa transformação né quer dizer limpar esse aquário enquanto o outro tá lá se cuidando nossa isso daí vai pra nossa vida porque na verdade se a gente parar pra ver uma pessoa que tem alguma questão com alguma dependência algum tipo de dependência ela é só um icebergzinho né daquela família que tá toda desfuncional então um dia eu ouvi isso da psicóloga do meu eu chamo de desafio não sei se você gosta muito dessa palavra mas eu chamo de aprendi isso e trouxe pra mim meu desafio então quando ela disse pra mim assim o seu desafio é só a pontinha de um iceberg de uma família que tá toda desfuncional nossa aquilo vem igual sabe quando se leva uma apunhalada assim que você não espera isso né mas eu eu tava disposta a mudar porque eu já tinha tentado tudo né então a gente muitas vezes a gente vai procurar um grupo de apoio porque a gente já tentou tudo qualquer coisa mágica que diga pra você fazer você começa a fazer mas é lindo quando você diz pra gente também que a gente se analise como eu estou hoje né como eu estou hoje porque muitas das vezes o nosso comportamento de um afeto o outro o nosso princípio do amor exigente muitas das vezes o como eu estou hoje é prestar atenção pra gente não atacar o outro e não precisa ter questão de dependência química não precisa nada né como ser humano eu vou deixar abrir para os microfones mas olha quando você falou sobre as palavras importantes da oração da serenidade como você falou a resistência da família de mudar o padrão eu resisti demais resisti demais achei assim que primeiro não estava acontecendo na minha casa depois onde foi que eu errei né depois a vergonha de estar vivendo aquilo né mas olha quando a minha família resolveu entrar em recuperação e foi a família toda que resolveu entrar em recuperação quando a gente mudou hoje em dia a gente tem uma forma de agir assim muito diferente eu já comentei aqui que as vezes eu escuto das outras pessoas da minha família eu amo você mas não aceito você está fazendo de errado né até o meu companheiro que não é do amor exigente me leva nos eventos do amor exigente mas ele não participa não consegui fazer com que ele participasse do amor exigente né ele recebe essa energia nossa ele recebe essa nossa energia sim com certeza né com certeza né mas eu acho que assim essa questão de você entender né que a sua mudança a família mudando esse padrão vai fazer com que tudo mude e é o que você disse a gente não vai conseguir sozinho né minha família eu custei para acertar uma terapia individual custei para acertar uma terapia em família né uma terapia em família que o nosso terapeuta é um dependente químico e recuperação e que ele levava para a gente assim a pergunta né até hoje a gente fala isso às vezes em algum momento o que você acha disso no meio daquela conversa ele trazia para o outro eu saia de lá chorando que eu falava meu Deus eu estou aqui pagando para eu ser crucificada né mas olha um crescimento que se a gente abre esse coração se a gente aceita isso realmente a gente pode fazer com que isso mude né ressignificar nossas crenças ai Fábio tem tanta coisa bonita que você falou aqui hoje mas eu vou abrir o microfone a Cacilda está com o chat e dá a oportunidade do pessoal falar né gratidão meu filho gratidão gratidão estou sempre às ordens é isso aí Fábio aqui você tem aqui na Domigueira uma porção de mães sabe nós ficamos nos colocando no lugar das famílias todas e é uma coisa que a mim incomoda muito a família não se envolver sabe no meu caso é um filho que tem problema com álcool e só eu não frequento Amor Exigente por mais que eu fale por mais que eu comungue por mais que eu que eu tente não consigo trazer a família para o Amor Exigente ou para um grupo de apoio enfim mas tem muitas questões no chat você deve ter percebido mas pessoas angustiadas pensando e pedindo socorro como você falou da luz no fim do túnel aqui tem uma mãe que é que disse o seguinte a Miriam minha dificuldade nesse processo tão doloroso é enxergar que as minhas pequenas mudanças que eu consigo fazer aos poucos nesse momento estejam fazendo algum efeito eu não consigo ver mudança nenhuma no meu filho então ela gostaria de algum comentário sobre isso muito bem nós temos o jargão nada muda se eu não mudar né sim sim e eu costumo falar para algumas pessoas que eu criei um outro jargão tudo muda se eu mudar se eu mudar aham porque se eu desejo alguma mudança e acho que Einstein falou isso a mudança tem que começar por mim é Gandhi Gandhi é se eu quero uma mudança a mudança começa por mim começa em você a mudança que quer ver no mundo então eu quero que ocorra uma mudança nesse aquário a mãe quando falou do aquário a mãe tem que ser sabe o que aquele limpa vidro sabe aquele quem tem aquário sabe o que é o limpa vidro é que é a que vai limpando o aquário que vai ajudando nesse processo porque quem que vai fazer essa manutenção quem está em manutenção quem se coloca em manutenção há duas horas na reunião ah mas eu eu tô indo no amor exigente toda semana eu vou no amor exigente mas é duas horas a diferença quando se fala que é é carga horária né quando você tem um ente querido numa instituição que tá lá 24 horas recebendo mensagens sobre recuperação e nós duas horas e as informações que adentram de forma positiva numa reunião de duas horas é em média 30 minutos eu consigo absorver 30 minutos dessas duas horas e aí depende como está meu estado mental se eu estou mais equilibrado eu vou conseguir absorver e replicar isso na minha vida caso contrário no outro dia eu já esqueci tudo que foi dito então a importância de dar uma ênfase maior no processo de recuperação tem lugares tem lugares que dá pra dar um suporte maior dá pra ir buscar ajuda tem psicólogos online tem terapias online vai buscar isso eu preciso de diversos modelos aliás eu tive uma dificuldade quando eu fazia uso de substância eu gostava de ir nas praças eu gosto de fazer essa analogia porque é bem interessante eu tinha o hábito de ir naquela praça que eu não fui eu ia depois lá e eu falava que eu batizava a praça nessa eu já fui quando eu parei eu comecei a ir nos grupos eu comecei a ir nas portas que estavam abertas pra recuperação comecei a ir falar com o padre que naquela igreja lá tem um grupo o padre tem um entendimento maior sobre aquilo naquele centro espírita tem um grupo de recuperação e aí eu comecei a buscar grupos sociais que falasse sobre recuperação comecei a participar eu e o Miguel aqui na zona norte de São Paulo nós agendávamos diversos tipos de trabalho pra levar amor exigente então eu ia em casa de acolhimento de criança fundação casa instituição carcerária todos os tipos eu fui eu já ouvi absurdos né eu ouvi na fundação casa a mãe falou assim ó a mãe falou assim meu filho tá preso aí mas você acha que eu quero que ele pare com o crime porque eu tenho uma ecoesporte ela falou bem assim na época ela tinha uma ecoesporte e era a época da tv de plasma a tv de plasma que eu tenho lá em casa é fruto da biqueira que ele tem fruto do crime que ele comete você acha que eu quero que ele pare com isso vai tirar meus luxos então ó o nível de consciência eu falei aqui de reflexão de reconhecimento ó o nível de consciência que muitas pessoas na sociedade ainda tem porque se ela tá levando uma vantagem relacionada ao uso do outro é muito ruim então nós precisamos plantar e regar mais recuperação mais entendimento mais reflexão positiva então essas crises que a gente entra é por não participar mais vamos participar mais e quem está chegando agora calma calma que a vida vai te dando orientação pra entrar no trilho porque chega com a roda torta né sem freio sem nada o câmbio tá e aí já já quer ficar mil maravilhas eu eu entendo que no grupo de sobriedade às vezes as pessoas perguntam ah mas vinte e poucos anos é mas desses vinte e poucos anos foi vivido cada dia é um dia outro dia não e todos os dias tem manhã tarde e noite manhã tarde e noite todos os dias dias fáceis dias difíceis dias muito difíceis todos os desafios ó rosa você falou do você tem um desafio mas o desafio não é para com o outro é para consigo mesmo pra entender o funcionamento do outro o outro precisa entender o próprio funcionamento aí depois vai perceber hoje mesmo tinha um rapaz que está no mesmo time que eu ele está um ano limpo não frequenta nenhum grupo mas está um ano limpo aí ele falou eu fiquei por conta do meu filho desse meu filho tem nove anos o filho ele falou pai você está bebendo demais aí ele parou quando o filho falou que ele estava bebendo demais ele falou é mesmo então parou porque ele quer ser um exemplo positivo então ele já pegou as características de pessoas em recuperação porque ele já está um ano e às vezes a pessoa fica na instituição vai para a rua dois meses não quer ir em grupo não quer fazer uma série de coisas não quer fazer manutenção não quer fazer terapia isso é imprescindível os primeiros dois anos de recuperação para a família ou para o desafio é importantíssimo que tenha a terapia atrelada os primeiros dois anos é importantíssimo isso se não consegue ter condições de fazer isso vai dificultar porque ele precisa criar um alicerce então vou dar como exemplo eu eu comecei a usar com nove anos nossa dos nove até os vinte e quatro eu não gosto de falar o tempo de uso tá mas dos nove até os vinte e quatro o que foi configurado aqui dentro tudo estava associado a deturpar com álcool com maconha então eu passei a imaginar o mundo um mundo louco quando para então parte da minha infância né minha adolescência e vida adulta namorar como que vai namorar sem beber como que vai flertar né ter essa hoje nem tem muito mais isso mas eu tive essa fase de flertar sem bebida ter experiências sexuais sem bebida sem uso de outra substância como que é isso foi configurado errado quando entrou em sobriedade tem que reconfigurar eu fui entender que tudo que eu pensava estava deturpado e eu precisava reconfigurar para entender de forma saudável e as terapias foram importantíssimas para me ajudar a seguir uma linha de pensamento coerente né que isso me deu um alicerce maior aí fortaleceu e o grupo sempre presente aí eu fui alimentar o que que nós precisamos alimentar e é 25% de cada hein espiritual mental emocional e físico nós precisamos trabalhar isso todos os dias o que que eu fiz para minha espiritualidade hoje eu fiz pelo menos duas orações hoje uma o que que eu fiz para minha parte mental eu consumi mensagens positivas o que que eu fiz para minha parte emocional que eu consumi é positivo me deu satisfação não pode deixar a pulga até a adolescência será que o que eu fiz hoje foi bom não tem que ter a certeza não o que eu fiz hoje foi consciente de que é algo bom o resultado pode não vir na hora mas ele vai vir depois desculpa eu me estender tanto o Fábio é nós mães acredito que a maioria que está aqui presente nos perguntamos muito o que que levou o nosso filho ao uso de álcool ou outras drogas e eu te pergunto o que que leva uma criança de nove anos a entrar nesse mundo de uso de substância Fábio o que eu identifiquei porque é tudo parte do reconhecimento eu reconheci que foi as dificuldades emocionais uma coisa que foi bem impactante na minha vida quando eu aos oito para nove meu pai se separou da minha mãe teve uma separação e eu passei a ser o homem da casa eu era o menino mais velho meu irmão era mais novo é mais novo eu passei a ser o homem da casa aí devido a dificuldade financeira eu tive que parar com o esporte que eu lutava judô e era até federado tava numa fase de competição eu era infantil mas eu tava num alto nível de competição aí teve que parar esse processo na minha cabeça é assim eu perdi então aquela dificuldade emocional e aconteceu de eu ter mais liberdade porque eu tinha mais liberdade minha mãe tinha que trabalhar eu cuidava de casa e tinha facilidade de acesso ao tabaco meu avô era alcoólatra meu tio adicto então tava inserido já na família isso pra mim já era natural ter isso dentro de casa aí meu avô acende o cigarro pra mim lá no fogão ó acende o cigarro não pode dar só um biquinho não dá nada não não pode ficar com vontade das coisas se não dá lombriga dá bicha tem essa cultura nossa né é muito maluca né então começa a ter acesso quando eu tenho acesso aí vai aí fuma vai lá ah deu um trago mais forte no cigarro deu uma tontura ah gostei aí depois quer fazer na rua pra chamar a atenção dos amigos porque se sente insegura aquela insegurança da infância de início de adolescência eu quero ser aceito eu quero que as pessoas eu quero transmitir algo que eu não sou medroso sabe que eu não sou um babaca entendi e aí começa porque a dependência ela ela não acontece assim de bate pronto ela acontece com o hábito de repetir vou repetindo o hábito vou repetindo o hábito até eu criar a dependência essas essas suas reflexões a gente faz faz e deve fazer no primeiro princípio não é Fábio quer dizer sempre mas o primeiro princípio nos abre pra essas reflexões né então mas a gente só consegue Tassilda perceber a importância do primeiro princípio quando a gente tá no segundo ciclo já é exatamente porque aí a gente vai refletir como que foi porque você não tem que refletir como foi a vida do seu filho tem que refletir como que foi a sua porque é como que isso influenciou na sua vida e aí ele foi criado né e foi influenciado por essas raízes culturais que você trouxe pra ele que o pai trouxe que o bairro trouxe e assim por diante porque as influências que eu recebi era de pai e mãe era dos avós dos familiares do do bairro onde eu morava né dos amigos que eu escolhi porque ali você escolhe então se você não tem identificação a partir do momento que eu comecei a fumar alguns se afastaram outros começaram a agregou outros então isso vai gerando influência e aí vai fortalecendo essas raízes culturais mas de forma negativa eu potencializei a doença não a recuperação sim então eu fui potencializando você vai injetando pequenas doses pra alimentando essa doença que uma hora pode até ser fatal exatamente o primeiro princípio ele ele nos dá essa base de reconhecer que tudo que eu sou é das influências que eu recebi durante minha vida exatamente a gente ficaria aqui horas e horas né Rosa a gente vai ter que trazer o Fábio de novo né mas Fábio eu lembrei de Dona Mara falando assim que como vocês se tornam pessoas melhores né e como dão a oportunidade também da gente se tornar pessoas melhores né então eu vejo até assim na minha relação né na minha vida como eu consegui coisas que eu não faria lá atrás se eu não participasse do amor exigente né coisas no sentido assim de convivência de respeito de confiança quando você falou sobre a confiança né você voltar a deixar sua bolsa ali e nada vai acontecer né você voltar a deixar a sua casa e saber que a sua casa vai estar toda em ordem de novo né então assim coisas bobinhas que parecem assim mas que isso daí de repente são ganhos né que você vai tendo na família e a importância das pessoas que estão aqui que é como você falou a gente não consegue muitas das vezes trazer a família toda pro amor exigente e eu tive a sorte de as pessoas próximas participaram até mesmo porque quando a gente tem alguém que não está participando aquela pessoa passa a ser um facilitador né passa a ser a pessoa que aceita ser manipulada então se ela não participar a gente de repente pode dar uns tocos para ela olha tu não está indo ao grupo mas não faz nada sem conversar comigo né não é que eu vou controlar as suas atitudes mas é um processo que está acontecendo que as vezes você vai estar atrapalhando né ou então a gente querer a ajuda de uma pessoa que não está conseguindo eu lembro do pai dos meus filhos quando eu ligava para dizer olha está acontecendo isso aquilo aquilo outro ele fala eu não tenho estrutura eu não vou conseguir te ajudar então as vezes a gente também quer buscar ajuda onde uma pessoa não está conseguindo ajudar né e aí a importância de é nítido essa divergência de essa diferença de sobriedade de um para o outro é nítido isso porque se você participa dois anos eu coloquei dois anos aí né participe dois anos do grupo e deixe uma outra do lado sem participar é muito diferente a forma de agir de entender as situações de como que vai ter mais serenidade para receber a mensagem que está vindo do outro processar e reproduzir ou é dar um retorno mais assertivo para nós sermos assertivos nas nossas famílias nós temos que aprender isso a serenidade a coragem e a sabedoria serenidade para mim ouvir dar um ouvido ao outro eu tenho que ouvir o que o outro tem a transmitir e não já ficar pensando na resposta e numa resposta que eu já vou com agressividade né parece que o outro está vindo já estou com a lança na mão para atacar o outro com o escudo a gente fica na defensiva né sempre e aí não consegue ouvir o outro com serenidade e aí eu preciso ter coragem porque muitas famílias às vezes ela fica tão na defensiva que ela sabe o que fazer e o que seria a solução para determinada situação mas ela não consegue ter coragem de se pronunciar e expor a opinião por quê? porque falta reunião familiar falta reunião familiar em casa falta verdade né e a gente começa a lidar com a verdade né que é uma coisa também que a gente quando está nesse processo aí embolado a gente começa a mentir achando que está protegendo né e aí quando você começa a dizer não agora nós vamos ser fiéis, honestos e verdadeiros fala pra mim com oito anos que eu tenho que ser verdadeiro que eu tenho que falar a verdade mas aí o papai noel essa fase que o papai noel descobri que o papai noel não existia descobri que o coelhinho da páscoa não vinha e não fazia não escondia os ovos então a gente fala você quer que eu seja verdadeiro mas você mentiu pra mim a vida toda e a gente vai fazendo sem sentir né eu já contei aqui também Fábio eu sei que o tempo está indo mas eu vou só contar essa historinha a minha filha mais nova era começou a crescer e aí ela alcançou o interfone então a preguiça da gente atender ela ia correr tocou o interfone vai vai filha porque você alcança ela lá atendeu mamãe é fulano eu falei fala que eu não estou é? então sem sentido mandou falar que não está é aí hoje em dia você começa a perceber né talvez você comece a filtrar mais os amigos quem é a sua família que não é de sangue porque você tem que dizer não isso eu não estou com vontade de fazer não isso não vai acontecer agora né isso eu não quero pra mim então essa beleza do amor exigente da gente colocar esses princípios na nossa vida quando você falou das duas horas eu não tinha percebido essa questão de eu estou lá duas horas mas às vezes eu só vou trazer 30 minutos se eu não estou bem eu não vou nem pegar aquilo eu contei as duas horas e pensei sabe e fiz uma continha duas horas são cinco dias por ano que a pessoa dedica se ela só for ao grupo do amor exigente e aí como que quer encontrar sobriedade mas na cabeça acha que por isso que é importante os cursos as imersões os seminários para estar todos juntos e ter aquele coletivo maior pegar as experiências de outros estados que é onde a gente se reúne quanto mais e a gente Fábio assim hoje em dia o pessoal que está aqui eu fui ver nós começamos dia 5 de julho de 2020 com a domingueira a primeira domingueira foi com o Celso Garrefa e com o Cláudio Martins e a gente veio para um domingo porque tinha uma voluntária que não podia estar durante a semana juntos então hoje em dia quem está chegando tem uma gama de material tem uma gama de oportunidade de descobrir as coisas de se alimentar então eu falo que duas horinhas no grupo é como se você estivesse em duas escolas e qual é o seu dever de casa gente o tempo está passando nós vamos trazer o Fábio de novo porque esse papo está muito bom Fábio gratidão pela sua vida gratidão pelas suas mudanças gratidão pela sua recuperação só por hoje para sempre e é um dia de cada vez mesmo para nós também com dependência é um dia de cada vez antes da gente fechar eu acho que eu vi a mãozinha da Ivoneide aqui de repente a mãozinha sumiu foi isso Ivoneide você quer fazer uma pergunta? Ô Luciana Oi eu queria também dizer o seguinte que tem várias pessoas que colocaram no chat e gostariam de ter um retorno do Fábio para que elas usem o Instagram que ele disponibilizou porque não vai ter tempo dele responder individualmente mas que elas façam uso do Instagram é eu vi a mãozinha da Ivoneide levantar ali e baixar eu não sei se ela quer perguntar alguma coisa entendeu? mas coloque repete por favor vamos colocar é arroba Fábio Antunes oficial Instagram isso e aí me escreva lá que fica mais fácil de eu poder responder no decorrer aí dos dias aí a gente vai conversando porque tem pessoas que tem até dificuldade de fazer a pergunta isso aí para não se expor eu sou essa pessoa que teve diversas dificuldades em me pronunciar e aí ir embora com a dúvida e ir embora querendo saber eu preciso dizer isso no grupo também né as pessoas com dificuldade de partilhar quando chegam elas chegam e não querem falar Lu não precisa ser quando chegam não eu já falo assim gente conta que o bolo queimou se der tempo vai lá para contar onde pôr a farinha né porque a pessoa vai 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 aí o tempo dela acaba e ela não consegue falar o que era mais importante como gente como gente bem se eu levantei a mão foi sem querer mas eu gostaria de agradecer ao Fábio né a todos eles que vim por aqui né a todos vocês que estão aí nesse trabalho maravilhoso e assim cada vez que eu escuto eu fico mais encantada eu lembro quando eu entrei quando o Fábio coordenava o grupo da Sobriedade uma vez lá eu entrei e aí ele me chamou para falar estava logo no início eu disse não eu sou de família estou aqui só para ouvir e aprendi muito com o Fábio eu gostaria muito de agradecer a ele por ele estar aqui nessa domingueira e por ter tido a oportunidade de participar de algumas reuniões lá da Sobriedade como ouvinte porque eu estava lá como família e como voluntária que sou aprendendo um pouco sobre essa ação né que é tão carente em todos os estados em especial aqui em Pernambuco e espero em breve trazer o Fábio aqui em Pernambuco viu Fábio já é um convite só vou ver a data obrigada agora eu tenho uma pergunta para o Fábio Fábio se você fosse contar para alguém que não participou da domingueira hoje como foi a sua domingueira o que você diria para essa pessoa em um minuto bom primeiro eu quero agradecer a vocês é a minha domingueira ela iniciou da forma que eu planejei fui fazer minha atividade física fui participar do compromisso então eu honrei meu compromisso de manhã me alimentei participei da minha espiritualidade e aí eu comentei com a Josi aqui eu falei ó se eu curti lá no filme me chama que precisamos eu preciso participar e me programar para para a nossa live da domingueira e aí eu vim aqui e recebi todo esse amor que se eu não estivesse em recuperação não ia conseguir sentir não ia conseguir perceber esse carinho e esse amor de vocês e esse acolhimento do amor exigente não existe em nenhum outro lugar eu não conheço o acolhimento o carinho com que nós passamos de um para o outro e que isso replique não só nas lives nos nossos grupos mas em todos os cantos não só do Brasil porque agora antes a gente falava muito em todos os cantos do Brasil mas em todos os lugares em todas as famílias um beijo no coração de todos obrigado por existirem gratidão querido vamos ter que marcar outra né vamos sim vamos sim e vamos lá Rosinha vamos trabalhar vamos vamos então aí a próxima domingueira Rosa então nossa próxima domingueira vai ser no dia 10 de março com o Ricardo Galhardo já conversei com ele hoje ele está definindo o tema logo logo lá no nosso Instagram a gente vai postar então a gente espera vocês dia 10 de março muito bem lembrando a todos que não temos mais a lista de transmissão e também a comunidade do da domingueira mas estamos com Instagram não é isso Rosinha Rosinha está lá alimentando o Instagram toda semana eu vou falar para vocês por trás de mim tem uma filha que entende o Instagram sabe mas nós estamos lá gente alimentando e recebendo vocês e aí toda notícia sobre a domingueira está lá no arroba domingueira aí perfeito então para encerrar o encontro de hoje esse encontro maravilhoso que o Fábio trouxe para a gente vamos pedir que o Fábio encerre a domingueira dele com a oração da serenidade eu seguro a minha mão na sua e o no meu coração ao seu para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo concedem-me senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras força fé e alegria e a companhia de vocês alegria muito bem eu acho que já pode abrir os microfones não é isso? então até a próxima pessoal tchau